E a gente segue falando sobre os impactos da chuva, cidades continuam em estado de atenção depois dos estragos causados pelas enchentes. Vamos falar ao vivo com o Cleiton Ramos, do SBT de Santa Catarina, que conta como é que está a situação por lá. Bom dia, Cleiton. Bom dia para você, Darlison, que nos acompanha em todo o Brasil. Agora a situação está mudando, o solzinho está aparecendo depois de quase uma semana de chuva intensa aqui em Santa Catarina. Estamos falando direto de Blumenau, você está vendo imagens aí do nosso negrafista Dionei Pacheco, aqui do SCCSBT de Santa Catarina, e você aí de casa tem uma pequena noção da força da correnteza do rio Itajaí Assu. Quando chove aqui em Blumenau, a preocupação é em relação a esse rio, porque muitas enchentes históricas que aconteceram aqui no município foram porque o rio acabou transbordando. O nível do rio agora está em pouco mais de 10 metros. Nessa madrugada chegou a 10 e 19, para ser mais exato. Se passa dos 12 metros, aí já existe uma preocupação tremenda, porque o pessoal começa a pensar na enchente de 2011, 2008 e principalmente naquela enchente de 1983. Segundo informações da Defesa Civil, aqui do município de Blumenau, que foi um dos mais castigados pela chuva intensa, que durou quase uma semana, foram 229 ruas alagadas atingidas por conta das fortes chuvas. São 118 abrigados em nove alojamentos que foram montados pela Prefeitura. Mas agora tudo deve mudar. Em relação a Oktoberfest, o pessoal está reunido nesse exato momento aqui na Prefeitura. A Prefeitura de Blumenau fica ali, naquele prédio. Qual é a principal preocupação? A Oktoberfest, a festa mais tradicional, alemã das Américas, foi suspensa na última sexta-feira. A previsão é que ela retorne na próxima quarta-feira. Mas quarta-feira, o tempo deve mudar de novo. Significa que vem mais chuva por aí. Talvez com menos intensidade. Vamos aguardar. O certo é que o sol voltou a brilhar aqui na cidade da Oktober. E se alguém, se um de vocês aí desse trio maravilhoso conseguiu uma folga e quiser acompanhar a Oktober voltando na próxima quarta-feira, um chope a gente garante. Um chope é por nossa conta. Mas um detalhe, só umzinho, tá? Volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, querido, pelo convite. A gente espera que a situação se normalize por aí. Bom trabalho e boa semana para vocês.